Boa noite, boa noite para os nossos telespectadores aqui da RTV. Pessoal, no decorrer desta sexta-feira, continuaremos influenciados pela massa de ar quente. Portanto, a semana termina em Criciúma e no sul do estado, com a presença do sol chegando até a predominar em alguns momentos. Temperaturas que já no período da manhã ficam elevadas, o dia típico de verão, calor, termômetros entre 34 e 36 graus em alguns municípios aqui do sul catarinense na tarde desta sexta-feira. Faz calor no fim de semana, Leandro? Faz. Não tanto quanto na sexta. Diminui um pouco, mas ainda considere quente. A questão é a seguinte, o sol aparece no fim de semana, porém, voltaremos a ter o aumento das nuvens e até mesmo algumas nuvens carregadas, por isso, previsão de algumas pancadas de chuva no fim de semana. Intercalando com aberturas de sol, intercalando com momentos de tempo seco, mas essa previsão existe, tá? Ao longo do sábado, por exemplo, quanto mais dentro da tarde para a noite, maior a possibilidade. Chuva mal distribuída, pegando de maneira diferente em alguns municípios, enquanto em algumas áreas chove tranquilo, pouca coisa, em outras você pode ter uma trovoada, pode ter uma pancada um pouco mais forte, característica de verão. Tá bom? Então tá. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.